E aí rapaziada, ó, os meninos é bom no grafiado, manda um salve aí pra galera do grupo aí Não é não, pô, tá ficando bem feio Esse aqui é o Fernando, ó, manda um salve aí pra rapaziada É nóis, é bem que eu falo lá não, tamo junto Rapaziada no grafiatinho, ó Manda um salve aí pra rapaziada Dá um papo, precisa dar o contato Aí ó Esse é o telefone aí dos meninos 43 de Paraná Grafiado tá ficando bem feio, rapaziada, dá uma olhada Os meninos é bom na lida O que é importante, André? Falei com o Gilão Se pagou ele Foi, ah, foi um barco Tá ficando bem feio, tá ficando bem feio Tá ficando bem feio, tá ficando bem feio Tá ficando bem feio, tá ficando bem feio